Bom dia! Bom dia! Vou entrar no carro e conversarei com vocês. Bom dia, meus amores! Tudo bom? Então, hoje é... Ai! Sexta-feira. Deixa eu só terminar aqui de me arrumar. Então, meus amores, hoje é sexta-feira, como vocês sabem. Como vocês sabem, o endereço é na rodovia Oswaldo Reis. Não, como vocês sabem, sexta-feira é sempre dia de ter vídeo no canal. Só que eu não gravei durante essa semana, porque eu tinha tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra fazer, que eu não tive tempo pra gravar. E aí, como sexta-feira, hoje, eu vou a um show que eu fui convidada, então eu pensei, por que não gravar um vlog? Né? Aí eu pensei, vou gravar um vlog, já que eu vou no show do MC. MC não, Mr. Catra, so sorry. Vou no show do Mr. Catra. Então, eu pensei, vou gravar e aí o vlog vai ao ar no sábado, é um dia depois. Então, eu expliquei isso pra vocês lá no Facebook do blog. Então, hoje não vai ter vídeo, mas vai ter aquele post de filme, que eu sempre faço pro final de semana e tudo mais. mas não vai ter vídeo, porque vai entrar sábado. Mas eu acho que vocês entendem isso e tudo mais. Então, agora eu já estou saindo de casa, deve ser umas nove, dez e pouquinho. Estou indo para a minha psicóloga, né? Porque toda sexta-feira eu tenho. E eu adoro, porque... Eu adoro. E aí, hoje vocês vão ter um dia comigo de muita... De muita... Resolvendo problemas. Show do Catra. Muita gente louca, bonita. E é isso aí. Muita gente dançando funk até o chão. E é isso, né, gente? Ai, vamos ver a luz perfeita, que eu sempre acho perfeita. Deixa eu abrir aqui. Não sei se hoje nublado a luz fica boa, mas vamos ver. Ai, gente, essa luz aqui é divina. Sério, é divino. É divino. Que nem a música dos Jados e Jados. É divino, é tão lindo. É mais ou menos isso. Esse é o sentimento que eu sinto com essa luz. Estourou um pouquinho no meu rosto, mas tá lindo, né, gente? É isso aí, então. Tô indo lá e depois eu falo com vocês. Beijos. Cheguei em casa. Passei na farmácia pra comprar remédio. Porque estou doente. E eu vou ficar afungando provavelmente o vídeo inteiro. Divertido, né? Vou ficar afungando porque estou doentinha. Os remédios. Ainda vocês viram o protetor, né? Cheguei em casa. Eu vou almoçar, tomar banho. Que eu tenho que ir pro banco. Ah, que divertido. Adoro bancos. Gente, eu cheguei aqui pra mostrar pra vocês que vida de blogueira não é luxo, não. Olha a zona. Olha a zona em cima da cama. Eu tenho sacolas. Eu tenho que arrumar tudo isso. Olha a bagunça. Eu simplesmente levantei. Botei as coisas em cima da cama. E... É isso. Saiu isso aqui. Olha a bagunça. Tudo pendurado nas portas. Aqui, ó. Aqui. Aqui. Ali. Tudo coisa pendurada na porta. Porque... A vida anda tão corrida, gente. Que eu não tenho tempo de nada. Ai, ai. Mas é isso. Vou arrumar. Né? Que não dá pra ficar essa bagunça aqui generalizada. Nem arrumei a cama. Eu acordei. Não arrumei. Não tive tempo de arrumar a cama, gente. Só pra vocês terem uma ideia. Entendeu? E essa blusa que eu tô, todo mundo acha que parece um pijama, gente. Mas não é. Olha isso. É uma blusinha listrada. Da Zara. E não é pijama. Parece pijama. Mas não é pijama. E eu gosto bastante dela. Eu não tenho, assim, muitas camisas de... Blusas de manga comprida, assim, pro inverno. Então, aí eu resolvi comprar justamente por causa disso. Então, gente, eu vou arrumar minha bagunça aqui. E mais tarde eu volto. Gente do céu. Sumi total do vlog que eu tava gravando. Olha a maquiagem da pessoa. São desde pouca da noite. Eu tô atrasadíssima. Porque a minha amiga que veio junto comigo na festa do Inventor do Quente começou assim. E eu tô com o nariz parecendo Rudolf, gente. Porque eu tô espirrando que dá uma louca. Então, eu cheguei em casa. Agora eu vou tirar a maquiagem. Vou escolher a roupa. Essas coisas eu já tomei em banho. Porque a cabeça lavada. Então, tipo assim, tem problema mesmo. Então, agora eu vou tirar a maquiagem. E... Esperar, né? Um pouquinho, né? Pra não passar já produto logo na cara. Então, vou... Já vou separando as cores que eu vou levar pra festa hoje. Né? E é isso, gente. Ai, que cansaço. Sério. Vou me encostar até aqui. Cansada. Cansada, cansada, cansada. E... Maquiagem já tá... Não tem mais nada de maquiagem. Olha isso. Quer dizer, óbvio. Tem sempre um pouquinho, né? Mas... Ai... Criado, gente. Me pegou. Sempre tem isso todo ano. Impressionante. Ai, é um saco. Não, vou terminar de tirar o resto da maquiagem bonita. Que eu gravando, não consigo tirar bonita maquiagem, né? Então, tem esse show de horror aqui. Eu não consigo tirar o resto do... Do... Ai... Do rímel. Ai, gente. Antes de eu falar... Deixa eu trazer aqui vocês. Comprei algumas coisinhas da Natura, gente. Adoro Natura. Comprei aqui um creme hidratante pro rosto, pra controlar a ilusidade que eu tenho. Um... Tipo de um primer. Comprei... Máscara de cílios. Uns quatro tipos de batons aqui, cara. Bastante batom. Comprei aqueles batons... Que é caneta. Adoro. Sabe? E... Um corretivo. Depois eu vou mostrar tudo pra vocês. E tem mais aqui, gente. Calma. Eu comprei um brinquim que eu vou usar hoje. Aqueles... Aqueles que você bota aqui assim, sabe? Tipo, eu sempre quis ter um. Então... Comprei também um batom da Mary Kay. Ai, gente. Tem mais uma coisa. E a base que eu vou usar hoje. Tipo... Eu tô filmando. Eu nem tô vendo se a câmera tá zoando a desenho. Tipo, eu tô filmando no pior ângulo possível. Nem tô anotando. E comprei a base Time Wise que eu vou usar hoje. Porque eu tenho a pele muito oleosa. E eu preciso, tipo, dar uma segurada legal assim na pele. Então, eu vou começar a me arrumar aqui. Se der, eu trago um pouquinho pra vocês. Eu ia fazer aquele... Get ready with me. Mas não vai dar não. Porque eu tô atrasadérrima. Né? Mas aí eu faço um outro dia qualquer. Maquiagem que eu vou fazer dessa noite. Que também não vai ser nada de magia. Porque eu não vou ter tempo. Literalmente, eu não vou ter tempo. Deixa eu ver que horas são. Pra eu dizer pra vocês que eu realmente não tenho tempo. Tá. Espera só um instantinho. Só um minuto. Eu já tô aqui há 3 minutos reclamando nesse vídeo. São 11 horas. Eu tenho meia hora pra me arrumar. Vamos ver se eu consigo em meia hora me arrumar? Se eu conseguir, gente. Eu vou ensinar um vídeo pra vocês de como fazer uma maquiagem pra festa rápida. Express. Entendeu? Mas vamos lá. Eu tô, ó. Na correria. Então, até daqui a pouco. Quando eu tiver linda e maravilhosa e pronta. Bom, gente. Tô pronta. Né? Aqui já. Cabelo arrumado e tudo mais. Blusinha branca básica. Aquele meu blazerzinho. Estilo Michael Jackson. A minha calça Flare. Olha lá, Dolly. A minha calça Flare com a sandália. Eu vou virar a câmera e vou voltar a falar com vocês. Então, eu botei a calça Flare. Só que assim, a sandália não ficou lá muito boa. Só que eu não tô nem aí se a sandália ficou boa ou não. Por causa que essa sandália é super confortável. Entendeu? Tipo, ela fica aparecendo de vez em quando quando eu ando. Ela é bege, né? Tipo, vamos dizer assim, uma cor da pele. E só que ela, eu ando e ela vai aparecendo. Só que tipo, cara, eu não tô nem aí. Por causa que eu não vou usar um sapato. O sapato é novo. É preto e é fechado. Então, o que que acontece? Por ser fechado, pode machucar meu pé e eu ficar reclamando a noite inteira. Por ser fechado, ele tá pegando um pouquinho no meu dedão. Então, tipo, ao invés de eu ficar reclamando a noite inteira por um sapato que tá me machucando, eu prefiro passar frio no pé e com uma sandália que não combina lá muito bem. Entendeu? Tipo, eu prezo muito mais o conforto do que a estética nessas horas. Entendeu? Tipo, sei lá. É, tipo, depois de tantas vezes, né? Tanta festa, tanta coisa, eu sou mais assim. Então, é isso. Tô arrumando aqui minha bolsa. Esperar minha amiga chegar. E aí eu mostro pra vocês lá no show do Catra, gente. Essa música vai tecer, gente. É! É! Cheguei em casa Olha o cabelo Ele enrola Mas tudo bem Cheguei em casa O show do Catra foi incrível A segunda vez que eu já fui no show dele Eu tinha ido antes Numa festa que era de medicina Gente, eu já tirei o brinco Mas eu deixei o outro aqui Então, eu já tinha ido Numa festa de medicina Onde o Catra tocou Tipo, é muito massa Acho que ele levou até as esposas hoje Tipo, as quatro esposas dele Tipo, muito massa E eu fiquei só muito chateada Porque não deixaram eu bater foto com o Catra Eu tava louca pra eu bater uma foto com o Catra Bater no Snapchat e tudo mais Mas não consegui Não deixaram Eu fiquei muito, mas muito, muito revoltada Mesmo Porque, tipo, do sapão eu consegui Tipo, a foto e tudo mais Mas do Catra, não deixaram Daí eu fiquei puta E agora eu vim pra casa Gente, eu tô exausta Vocês não fazem ideia Eu vou entrar em casa E depois eu volto pra falar Porque, pra não fazer barulho Já volto Deu organizada legal, gente Eu estou saindo de Cinderela para gata borralheira Vou tirar a maquiagem aqui junto com vocês Ai, gente Tipo, a noite foi muito legal Eu já fui, como eu falei, no elevador duas vezes já Essa segunda vez que eu vou no show do Catra Eu já fui, assim, outras vezes Eu gosto bastante Tipo, claro Nível Né, mas tipo Eu acho muito massa Que No show dele Não sei Eu acho legal Só que, cara Ai, deu confusão Deu briga Sabe Aí Eu não gosto Tipo, eu já Sei lá Se eu acho que eu tô velha pra essas coisas Não sei Sabe Aí deu briga Eu já fiquei Aí eu já fico Tipo, já corto o clima da minha festa Sabe Que eu acho que, tipo, assim A gente pode fazer A gente pode zoar A gente pode festar A gente pode fazer um monte de coisa Mas sem brigas, sabe Ai, sei lá Eu sou assim Aí o pessoal quis Ir comer no McDonald's Que tem aqui Que é 24 horas O que que aconteceu? Uma briga dentro do McDonald's, cara Tipo Os caras começaram a se estapear E se socar E se chutar E tipo, começou a chutar E tipo Pegou um monte de gente Que não tinha nada Nada a ver com a história, sabe Olha a diferença, gente De uma pessoa Sem maquiagem Com maquiagem, né Maquiagem é o poder Então, tipo Pegou a gente Que não tinha nada a ver Com a história, sabe Aí essas coisas, assim Tipo, me deixam muito Cara Eu fico bem Assim Sem vontade De sair, sabe Porque você se estressa Tipo Você tá indo Pra você curtir Se divertir Não pra você se estressar E ver essas coisas, sabe Então, tipo Eu fico bem irritada Com essas coisas Ainda mais quando acontecem Perto de mim Tipo, eu desanimo Total Sabe Eu fico Eu fico muito Sei lá Emburrada Não sei Tipo, eu não gosto Cara Aí eu tava falando Com uma amiga minha Tipo, cara Na 1007 Que é uma balada GLS aqui Na minha cidade Não acontecem Essas coisas, gente Tipo, não sei Acho que os gays São muito paz e amor Não dá Eu vou tentar segurar Com outra mão, gente Não dá Tipo, sei lá Os gays Acho que são muito Muito mais paz e amor Tipo, eles não Não brigam Por causa de homem Né Tipo, o cara Deu em cima do meu boy Entendeu Tipo, essas coisas Acho que eles Sei lá Acho que são seres Mais evoluídos Que conseguem Tipo, se Conversar E falar Pô, cara Desculpa Não sei o que lá Bati Sei lá Tem que querer esbarrer No teu cara No teu boy Sabe Tipo, as meninas Ah, desculpa aí Você queria esbarrer Na tua gata Sabe Então, tipo Pessoal mais de boa Agora, nessas festas Cara Ai, sério Me cansa Eu fico Muito Mas muito estressada Sério Então, tipo Gente Eu tô fazendo um momento Bem desabafo aqui Tirando a maquiagem E falando com vocês Mas, cara É assim O que eu O que eu acho Eu fico indignada Quem vai pra festa Bebe Perde o controle E quer brigar Eu acho isso muito Muito ridículo Não sei o que as pessoas Têm na cabeça O que elas acham De legal fazer isso, cara E ainda, tipo Lá no McDonald's O cara ameaçou assim Cara, tu não sabe Com quem tu mexeu Cara Sei lá Acho que 27 anos Eu tô velha Pra essas coisas, né Gente Eu tava vendo Nada a ver Nada a ver Mas, vamos lá Eu tava vendo Os comentários de vocês Me pedindo Fã de sugestões De vídeos Eu tenho anotado Eu vi que era Pra falar mais Sobre mim Minha infância Eu vou fazer uns vídeos Mais voltados pra isso Pra vocês Conhecerem um pouco mais de mim Que eu não fiz Eu realmente vi no canal E eu não fiz essas coisas, cara Tipo, sou meio Sei lá Bato bem da bola E Depois disso Eu vi também Pediram vídeo de maquiagem Gente, eu vou ensinar Assim umas maquiagens Sabe aquela coisa assim Bonita E que você consegue Fazer rápido, sabe Tipo, ah, você tá com pressa Você quer uma maquiagem legal Fácil de fazer Bonita Essas assim Que eu vou começar a ensinar Por causa que Claro Eu vou continuar fazendo Aquelas de Inspiração De alguns Clipes Ou Tipo, algumas outras Coisas assim Mas eu acho legal Fazer essa coisa Meio expressa, sabe Tipo, às vezes A gente anda hoje Num dia que a gente Não tem tempo A porcaria nenhuma Que às vezes a gente Precisa daquela Maquiagem coringa Que tu faz assim Cara, isso aí Em dois minutos Eu faço Então, tipo Vou começar a fazer Vídeos assim Então é isso, gente Será que vocês Tenham gostado do vlog? Aqui, ó Segue todas as redes sociais Vocês podem me Acompanhar no Instagram Vocês podem me Acompanhar no Snapchat Vocês podem me Acompanhar lá no blog No Facebook Que eu tenho Ficado mais recente E no blog também, né Pra vocês lerem As coisas que eu posto lá Então é isso, gente Um beijo Se inscrevam aqui no canal Vai estar em algum canto Onde der pra enfiar O botãozinho de inscreva-se Vai estar Pra vocês se inscreverem Tá bom? Um beijo, gente Feliz dia das mães Pra vocês E pras mamãezinhas aí Com seus filhotinhos Lindos, maravilhosos Eu vou passar com a minha cachorra, né Porque eu sou mãe de uma cachorra Mas vou passar com a minha mãe E com a minha avó também Mas que vocês tenham Um feliz dia das mães Muito bom com a família de vocês Com a mãe de vocês E tudo mais Tá bom, gente? Um beijo Tchau